Vai Paulinho pra bola, preferiu jogar curtinho em vez do cruzamento Paulinho, agora sim, preferiu cruzar, no segundo pau o goleiro solta o gol GOOOOOOOL Do 15, solta o goleiro João Paulo na sobra, mandou pro fundo do barbante, meu caro Dinival Tibério Abre o placar em Santa Bárbara do Oeste Eu tô falando, falei pro João Paulo Olha que boa bola pro Fernando, tem espaço, quem sabe agora vai bater pro gol, gol GOOOOOOOL Fernando, fecha a tampa aqui no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães na cidade de Santa Bárbara do Oeste Gol de centroavante, recebeu dentro da área, livre, livre Olhou, teve tempo de olhar e tocar pro fundo da rede Agora 15 e 2 Barbarense 0 aos 36 minutos de jogo, Dinival